Um novo capítulo da nossa história está prestes a começar. Há seis anos, Deus plantou uma comunidade de fé em Florianópolis. Primeiro no salão de festas de um prédio, depois no salão de uma esposa de conferências de um hotel. Em seguida, a comunidade começa a crescer e nós fomos para uma antiga oficina mecânica, que com muito esforço foi transformada no que hoje é a nossa igreja. Esse prédio tomou forma, nos acolheu e lá estamos até hoje. Hoje, nessa casa foram depositadas muitas sementes no lugar de oração, muitas palavras ministradas e com o passar do tempo, aos poucos, a família F-HOP começou a crescer, começou a tomar forma. Pessoas de todos e diversos lugares do Brasil começaram a chegar. Pessoas até de fora vieram, na América Latina toda, e ali foram encontrando uma família, um lugar para pertencer, um lugar de crescimento, um lugar de ensino, um lugar de oração, um lugar de adoração, de comunhão, de discipulado também e de amor. Nossa família se expandiu ao ponto de nos dividirmos em quatro cultos. E teve só um episódio em que todos estávamos juntos em um único lugar, numa conferência que tivemos. Era difícil acomodar todos, todos os finais de semana. O que nos enchia de alegria, mas ao mesmo tempo gerava uma grande frustração por termos um desejo de estar juntos, termos um desejo de conhecer bem a nossa comunidade, nós nos reunimos em um só lugar, mas em vários horários diferentes. O nosso desejo era de estarmos unidos. Isso nos levou a orar e pedir por um novo prédio, um novo lugar. E depois de vários anos e várias e dezenas de tentativas de encontrar, nesse ano, o que era só uma imaginação, um sonho, um desejo, se tornou realidade. Deus nos entregou um prédio novo, que já está quase pronto para receber a nossa comunidade de fé e a família F-HOP. Nós cremos que, como igreja, nós somos chamados para servir a cidade de Florianópolis, a grande Florianópolis, o nosso bairro, consequentemente, e todos aqueles que estão se reunindo conosco aqui. Nós somos chamados para proclamar o Evangelho como família, como eclesia, um chamado de uma igreja missional, o amor de Cristo, através da forma como vivemos em unidade, através da forma como amamos uns aos outros. E esse amor vai impactar a vida dos que querem se achegar a Jesus. Nós cremos que o Senhor nos deu esse lugar, aqui onde eu estou gravando esse vídeo hoje, para nós vivemos essa realidade, que vai nos proporcionar estarmos juntos, vai proporcionar nos conhecermos uns aos outros em amor, servimos uns aos outros em amor. Esse presente é para todos nós. Esse prédio aqui é um presente de Deus, pertinho do Natal. Nós somos gratos a Deus pela nossa família F-HOP e acreditamos que agora chegou a hora de unirmos forças mais uma vez para vivemos esse novo tempo. Nós vamos literalmente arregaçar as mangas, construir palco, colocar tapete e preparar esse novo espaço aqui para muito em breve estarmos reunidos como família nesse lugar. E nós queremos te convidar a escrever essa história conosco. Você pode contribuir através de uma oferta em dinheiro, você pode nos ajudar doando um dos itens da nossa lista. Tem muita coisa para fazer aqui. Acesse fhop.com.br Novo Templo para ver os detalhes do que estamos sonhando para esse lugar. Templo para ver os detalhes do que estamos sonhando para fazer aqui.